Olá, eu sou a Elane Leão e estamos começando mais um programa Positivo.com, a sua revista eletrônica na internet para levar, sem dúvida alguma, mensagens e notícias positivas de nossa cidade. E hoje eu vou iniciar o programa, como sempre, com uma mensagem positiva para você que vai expressar o nosso convidado. É do consultor empresarial Paulo Sérgio, que diz, se você quer que suas mensagens tenham poder e autoridade, permita que seu comportamento fale por elas. Sem dúvida alguma, expressa o meu amigo, convidado de hoje, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriana Amaral. Obrigada, Adriana, por tua presença em nosso programa. Boa tarde, Elane, é um prazer estar aqui. Já olha, por que que a gente selecionou, Adriana, essa mensagem? Realmente, na sua gestão aqui na Secretaria de Desenvolvimento, você chegou fazendo, você chegou executando boas ideias para a nossa cidade e para o nosso governo. E, sem dúvida, o seu comportamento está fazendo a diferença dentro da Secretaria. Me explica um pouquinho a tua história para chegar até aqui. Tu é um consultor empresarial, um mestre em economia, administrador de empresas, é simplesmente um homem internacional. Conta a tua história um pouquinho para a gente, Adriana. Ok, eu acho que essa história é bom também compartilhar com outras pessoas que trabalharam, sobretudo com o nosso vice-governador Paulo Otávio. Ele me chamou na época da transição do governo, que ele estava presidindo o governo de transição. E, nessa época, tivemos três meses para analisar todos os órgãos que compunham o antigo governo. Encontramos uma situação extremamente complexa para sistematizar todos esses mais de 110 órgãos. Foi um trabalho muito árduo. Cheguei a colocar 15 consultores analisando todos esses órgãos. E tinha uma equipe inteira, enfim, com outros secretários hoje. E estava presidido pelo Paulo Otávio. Com isso, sistematizamos todo o governo e, no início de 2007, começamos com a grande reestruturação do governo. Essa grande reestruturação representou sair de 36 secretarias de Estado e 10 agências que tinham status de secretaria de Estado para 16 secretarias de Estado e duas agências. Então, foi reduzido de 46 para 18. Essas economias, mas uma série de outras reestruturações que compuseram o choque de gestão, acabaram redundando em resultados importantíssimos para o Distrito Federal. Esses resultados foram, por exemplo, uma economia de R$ 1 bilhão em 2007. Essa economia se estendeu em 2008. Chegou a R$ 1,2 bilhões em 2008. Com isso, o governo Arruda, Paulo Otávio, está em mais de 1978 obras. Esse foi o último cômputo que eu vi do início da semana. Hoje já deve estar mais. Mas, enfim, é um número muito expressivo. É um número que é o que se fazia, de repente, nos últimos cinco, seis, sete governos inteiros. Não tem esse número de obras realizadas com o que foi feito nesses últimos dois anos e meio. Isso foi feito, então, não de graça. Foi feito a partir desse trabalho que foi feito na transição, que se planejou com muitos conceitos de gestão e se implementou no início de 2007. Então, com isso, o governo reduziu a conta de custeio, que são basicamente salários, aluguéis, e sobrou dinheiro para investir. E com esses investimentos, todo mundo que é de Brasília vê que Brasília está um canteiro de obras. Obras em todas as cidades. Obras trazendo melhoria de qualidade de vida para toda a população de Brasília. Então, em vez de ajudar alguns poucos que estavam com salários dentro do governo, houve essa redução em prol do benefício do bem comum. Então, isso foi muito gratificante, participar desse processo. Foi um processo que hoje a população reconhece esses resultados com uma aprovação de mais de 75%. O que é altíssimo. Qualquer governo tem uma aprovação de 75% ou mais, de vez em quando, chega até 78%, é extremamente alto. Para os jovens, os universitários, essa aprovação é maior ainda. Então, é gratificante você ver que esse trabalho todo, essa dificuldade toda, que foi planejar e implementar essas mudanças, hoje existe um reconhecimento por parte da população e isso começa a educar os governantes brasileiros a não seguirem o caminho tradicional de populismo, em que você começa a fazer uma série de ações que favorecem uns quantos, você não enfrenta interesses e depois isso tem um reflexo negativo para um bem maior. Aqui não houve medidas populistas, foram medidas duras, necessárias e sérias que se comprovaram populares. Hoje, com essa aprovação do governo de 75% a 78%, mostra que as ações, enfim, estão em linha com o que o grosso da população deseja de seus governantes e da sua cidade. Depois desse, então, quando acabou esse trabalho todo da transição, eu tive o convite para ficar no governo e aí ficar junto com o Paulo Otávio, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu ficar como adjunto dele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí pegamos a secretaria que tinha no governo passado cerca de 500 funcionários nas três secretarias que nós fundimos em uma. E hoje nós temos 110, 120 pessoas trabalhando, fazendo o que essas 500 faziam no governo passado, só que nós estamos com cinco vezes mais atividades, que a gente criou novas subsecretarias importantes que conseguem trazer um benefício muito grande para os empresários da nossa região. Então, essa reestruturação na secretaria incluiu a criação da primeira subsecretaria do país que trata de micro e pequenas empresas, valorizando os micro e pequenos empresários. Então, hoje estamos com projetos importantíssimos como o lançamento da Lei Geral de Micro e Pequenas empresas. E vamos fazer um grande evento no dia 6 de outubro, público, explicando o que que é essa lei geral. Mas, resumidamente, é, estamos mudando a legislação, fazendo com que os impostos fiquem bem reduzidos e que uma série de processos burocráticos fiquem bem simplificados. Com essas duas medidas, os empresários que sempre trabalharam na informalidade teriam condições de entrar na formalidade. Pois bem, eles entram na formalidade e qual é a vantagem? Aí tem três outros capítulos importantes da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, que são acesso a compras governamentais, acesso a crédito e financiamento, acesso a justiça, a inovação. Então, estamos trazendo uma série de benefícios para quem é formal. Para que o empresário está lá na informalidade e qual é a vantagem da formalidade? São esses benefícios. Um pequeno produtor, um artesão de Brasília, conseguir escoar seu produto para compras governamentais. Imaginem vocês quantos funcionários públicos existem em Brasília que viajam. Cada vez que um funcionário público viaja, pode levar alguns produtos dos artesãos de Brasília, levando, então, aí desenvolvimento e crescimento econômico para esses produtores, esses empresários que nós temos aqui na nossa região, que hoje estão afastados da economia, estão à margem da economia, não conseguem vender para o governo, não conseguem vender para cidadãos que estão em áreas que poderiam estar comprando deles, eles ficam sempre na margem, na marginalidade. Então, com esta lei, é uma grande resposta. Isto vem junto com o empreendedor individual, também que é um empreendedor com faturamento mais baixo ainda. Então, são medidas importantes que melhoram a qualidade do pequeno e micro empresário. E para isso temos, então, essa subsecretaria. Temos outra subsecretaria, uma que cuida das áreas de desenvolvimento econômico. Essa daí também busca abrir novas áreas, estamos com essas áreas buscando um novo sítio para a cidade aeroportuária. É um projeto imenso que pode transformar a cara da pauta de exportação brasileira, que hoje é muito focada em commodities. E os empregos associados a commodities são empregos muito baixos, muito difíceis, não tem acesso a uma série de redes sociais, são empregos muito duros. Então, quando você começa a transportar esses empregos de commodities e a produção de commodities para produtos de valor agregado, a geração de emprego é muito melhor. Você começa a ter empregos com muitos salários muito mais altos, com qualificação e uma série de coisas importantíssimas para trazer dignidade aos trabalhadores brasileiros, não só de Brasília. O que que falta para você mudar essa permanência, essa perpetuidade de ficar com commodities é mudar a matriz de transporte que nós temos no nosso país, que hoje é muito favorável a escoamento de commodities pelos portos. O que que vem primeiro? Ovo ou galinha? Por que que não exportamos valor agregado? Porque temos muito pouca capacidade de escoamento de produtos de alto valor agregado. Quando você começa a ver o mercado inteiro, aquele canal de varejo, de transporte de cargas de 30 gramas a 30 quilos, esse segmento é um segmento importantíssimo para trazer competitividade para as empresas. Mas para ter esse segmento você tem que ter os voos e a capacidade de aeroportos, a infraestrutura e a estrutura aeroportuária, aeronaves e tal. E o Brasil está engatinhando. O pessoal vai nos aeroportos, está tudo lotado e parece que temos muitos voos, mas você começa a comparar. Uma única empresa, uma TNT, uma FedEx, uma UPS, uma DHL, qualquer uma dessas tem uma frota maior do que toda a frota da América do Sul juntas. Esse mercado que eu estou falando de 30 gramas a 30 quilos representa no Brasil 0,4% do PIB, ou seja, quase nada. E é uma brutalidade o que significa esse 0,4. Mas quando você compara com a Europa, com os Estados Unidos, lá esse mercado de 30 gramas a 30 quilos representa 25 a 30% do PIB. Então se a gente chegasse em 15, 20% do PIB, o que estaria aí de trazendo oportunidades de competitividade para indústrias brasileiras é uma coisa assim que o PIB brasileiro estaria crescendo a taxa de 7, 8, 10% de forma sustentável e não a PIF os 2, 3%. Mas falta essa capacidade logística. Gente, eu adorei, né? Vocês estão vendo que o nosso convidado de hoje tem dúvida alguma um poço de sabedoria. Eu acredito que o governo acertou, Adriano, de ter colocado você aqui à frente da SDE. Junto, obviamente, com o nosso vice-governador, vocês estão fazendo um trabalho que eu vou lhe dizer uma coisa. A minha visão quanto jovem empresária, quanto líder que está aí ouvindo tantos segmentos empresariais na nossa cidade, vocês tiveram uma grande sacada que foi aproximar o empreendedor, o jovem que está iniciando a sua carreira para cá, para a secretaria, para o governo. Me conta quais foram as ações principais que a SDE tomou dentro, para aproximar esse público aqui para a SDE? Porque aqui a gente tem a liberdade, enquanto empresário, de vir pegar orientação empresarial, pegar financiamentos para os nossos negócios. E vocês tiveram essa sacada fantástica de aproximar o empresário daqui do governo, né? É uma observação interessante. Eu acho que isso tem a ver com o estilo do governo. O nosso estilo é um um estilo aberto. O governo não fica fechado, não fica enclausurado em quatro portas. É um governo aberto. Nós trabalhamos diretamente com todo o fórum produtivo. O fórum produtivo que inclui a Fibra, a Fecomércio, o Sebrae, CDL, enfim, todas as entidades de classe que representam mais de 170 mil empresas que estão aqui na nossa região, estão em contato direto conosco. Hoje de manhã tivemos o conselho do FCO, representado por todas essas lideranças empresariais. Depois de tarde, agora, tivemos uma reunião importante com vários membros da iniciativa privada, do governo, para trabalhar sobre a questão do nosso parque tecnológico, já que estamos em uma fase final. O governo está indo também, nós, numa iniciativa, falei do FCO agora, o FCO é uma linha de crédito subsidiada pelo governo, muito boa para alavancar o desenvolvimento. O governo criou o que chamamos do FCO itinerante. E aí, com isso, nós vamos às cidades, vamos até onde estão os empresários e divulgamos, explicamos, estamos desmistificando as dificuldades do FCO, que é uma linha realmente muito atraente, mas tem que explicar e contar quais são os processos e os passos necessários para conseguir pegar esse recurso, que é um recurso realmente muito atraente. Da mesma forma, nós temos ali uma série de projetos e programas dentro de uma outra subsecretaria que nós temos, que é do Prodef, indo aos empresários. Toda terça-feira, os empresários da Associação Comercial organizam um almoço com a nossa presença, com a presença do governador Arruda, onde vamos lá e tiramos dúvidas, recebemos reivindicações dos empresários e respondemos uma série de perguntas e atendemos essas reivindicações. Então, é sempre esse governo de estar escutando. Até pouco tempo atrás, tínhamos o governo itinerante, o governo inteiro ia até as cidades e conversava com os empresários, com a população em geral e cada um mostrava suas reivindicações e o governo, então, depois, na hora mesmo, o Arruda, com muita celeridade, já assinava não sei quantos decretos ali na hora e as coisas são resolvidas de uma forma muito célebre. Outras e uma série de outras atividades, assim, mas temos aqui a sala do empreendedor, que é uma que também tem um sucesso danado. O governador Paulo Otávio fez uma enquete recente sobre o atendimento. 93% dos clientes, ou seja, da população que vem aqui à nossa secretaria, julgou estar muito bem atendida e muito satisfeita. E a sala do empreendedor é um local físico, tem vários atendentes que vão lá e explicam, tiram dúvidas com o empresário. Então, estamos realmente de portas abertas, fazendo essa interface importante com a nossa população. Parabéns, Adriano. Realmente, vocês estão fazendo a diferença na nossa cidade. Eu acredito que todo empresário, todo líder que está nos assistindo nesse momento, vai com certeza vir te visitar, porque você é uma pessoa simples, sua equipe mais ainda, atende todos sem acepção de pessoas, sem nada. Todo mundo aqui é importante, porque quem gera empreendedor, emprego e tem atitudes positivas, sem dúvida alguma, é valorizado na SDE. Para encerrar, infelizmente acabou o tempo do nosso programa, mas eu vou voltar, porque a SDE sempre tem boas notícias para dar para a gente. Eu queria que você deixasse essa mensagem positiva, convidasse o empresário, o pequeno empreendedor que está iniciando, o empreendedor individual, convidasse a vir aqui, tomar um café e conhecer todos esses atrativos que a SDE tem para o mundo empresarial. E parabéns pelo trabalho, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada, continue com essa sua simplicidade, com essa sua firmeza nas suas posições, que você, sem dúvida, vai ainda muito mais longe e vai tornar a nossa capital, sem dúvida, muito mais positiva. Muito obrigado, agradeço muito os comentários. Uma mensagem final, eu diria para os empresários, para os jovens, que Brasília acabou de ver um momento fantástico e veio um momento melhor ainda. Vocês viram aí com crise no mundo inteiro, crise no Brasil, ela passou longe de Brasília. Os indicadores todos de desemprego vêm em queda, os indicadores de crescimento da área privada estão todos em alta, os indicadores sociais estão em alta. Então, coisas muito positivas estão acontecendo. E coisas mais positivas ainda virão com a criação do Parque Tecnológico, que tem uma expectativa de trazer 2 mil empresas. Isso vai gerar cerca de 80 mil empregos, dos quais 20 mil diretos, e outros 60 mil para os empresários que estão aqui, que vão acabar contribuindo e crescendo com esse ímpeto de crescimento sustentável que representa um projeto do Parque Tecnológico. E aí vem outra série de projetos, a cidade aeroportuária, o projeto do Interbairros, que é um projeto belíssimo, enorme, que vai demorar 20 minutos só para explicar o que ele é. Mas, enfim, como mensagem positiva é, preparem-se, estejam atentos, que as oportunidades de crescimento pessoal, profissional, em Brasília, são imensas. Obrigada, Adriano. Parabéns pelo trabalho, pela sua equipe. E você que nos assistiu, fique com Deus. Eu espero que esse programa realmente agregue a sua vida e que você esteja preparado positivamente para essas oportunidades que a SDE, que o governo e que a nossa capital têm para te oferecer. Fiquem com Deus e até semana que vem. Positivo. Música Música